Além da comprovação de que o paciente possui a doença crônica, ele precisa da prescrição médica, né? Porque o médico precisa saber se ele está em condições ou não de receber aquela vacina. Então, não basta somente levar ali a cartela de medicamentos de uso contínuo, um exame ali muito antigo. A gente precisa da prescrição médica e na prescrição conter a indicação, né? E qual doença o paciente tem. Quem já tem alguma comorbidade, então, já pode correr atrás disso agora, para quando chegar a época da vacinação. A gente está em tempo ainda, então, todas aquelas pessoas que possuem doenças crônicas, né? Segundo as informações do Ministério da Saúde, aquela lista que está no Plano Nacional de Vacinação, já devem ir atrás do seu médico e pegar essa receita da vacina, né? Assim que a gente terminar a vacinação dos idosos, iniciaremos a vacinação dos portadores de doenças crônicas. E aquelas pessoas, né? Que às vezes não conseguem ali marcar uma consulta, não tem condições ali de fazer uma consulta particular, a gente pede que procure o posto de saúde mais próximo da sua residência, os centros de saúde, centros de saúde da família. Por que é tão importante vacinar essas pessoas com comorbidades? O que são essas comorbidades? O caso delas pode se agravar com Covid? Isso mesmo, né? As comorbidades são aquelas doenças crônicas, né? Que não são passageiras, doenças ali que a pessoa vai ter para o resto da vida, né? Muitas vezes de forma controlada, mas que se adquirirem Covid, tem um risco maior de ir a óbito, um risco maior de internações, né? De ter uma forma mais grave da Covid. Por exemplo, diabetes, problemas cardíacos, problemas renais, quem faz hemodiálise, por exemplo, né? Pessoas com doença pulmonar, obstrutiva crônica, aquelas doenças crônicas, assim, já arrastadas, pessoas imunodeprimidas, doenças que podem trazer uma complicação maior caso elas adquiram Covid. Grécia, só mais uma pergunta com relação à chegada de novas doses. Ontem o Estado recebeu pouco mais de 100 mil doses da vacina. Como é que deve ser essa distribuição? E aí, para o Estado, para o município, como é que deve ser essa distribuição no total para continuar essa vacinação dos idosos? Nós estamos aguardando receber essas doses, né? Hoje é isso, já está. E assim que recebermos essas doses, né? A gente fará essa programação prevista para recebermos aí 18.500 doses. E elas serão colocadas nos fotos da manhã para... Olha só, nós estamos com um probleminha de áudio aí no microfone da nossa entrevistada, mas, gente, programação ao vivo é assim mesmo. Não tem jeito não, viu? A gente tem muitas dúvidas e a gente quer conversar com a Natália ainda, né? Com a nossa entrevistada para saber também mais sobre essas questões de como provar que você tem uma comorbidade para poder ter direito a essa vacinação. A Natália já falou aqui que as pessoas, além de juntarem vários documentos, as pessoas precisam também de um pedido médico. O médico precisa dar um atestado para a senhora, para a senhora ir lá e tomar a vacina. A gente sabe que agora é um grupo prioritário, não é por idade, é por comorbidade. Então, por favor, procure seu médico, converse com ele e vá logo tomar a sua vacina, porque a gente sabe quem tem comorbidades, quem está no grupo de risco, seja por diabetes, por pressão alta, alguma coisa assim, o organismo fica mais frágil, né? Deixa eu ver se a gente consegue restabelecer o áudio aqui. Oi, Natália. Vamos lá, Mirma, vamos tentar aqui. A Grécia estava falando a respeito da chegada de novas doses. A última pergunta, Grécia, chegaram ontem, então, cerca de 107 mil novas doses ao Estado. Como é que deve ser essa distribuição e a continuidade da vacinação? Então, desse quantitativo, o Estado vai repassar cerca de 18 mil e 500 doses aqui para o município de Goiânia. E, a partir de amanhã, assim que recebermos essas doses, iremos organizar para, a partir de amanhã, fazermos aí, retomarmos a vacinação com a primeira dose dos idosos. Esse quantitativo nós utilizaremos para terminar a vacinação dos idosos de 62 anos e iniciar os idosos de 61 anos. Para o pessoal saber se amanhã vai ter essa vacinação mesmo e se confirmar, tem que ficar atento à televisão ali de olho nos jornais. Tem que ficar atento à televisão, né? E no site da Prefeitura e nas redes sociais da Prefeitura sempre tem a informação atualizada também. E no site da Prefeitura e nas redes sociais da Prefeitura e nas redes sociais da Prefeitura.